Pô vem pra aqui também ó, aqui ó, o squad vem pra aqui também ó, vem pela direita mano, full direita aqui ó Precisa não, velho, vai dar na vez Caramba, alô Mano, vai passar pra charge, velho, vai passar pra charge aqui, full bem mano, cê é bum Ih mano, flip 6 ó Tem um lá pela esquerda também Tá, olha só Tá, olha só Cara, espelho Objetivo frontal e tower, eu tenho controle Tá, olha só, olha só Tem dois, tem dois aí fora, tem três aí fora Pegou a brava, tem menos, pegou né Peguei, peguei, peguei Essa aqui Essa aqui Faz uma linha Ó, vai, eles vão, eles vão passar direito aqui ó, direito aqui ó Não, 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 não Ah Ah Ninguém demora pra você Precisa tacar Peguei esquerda, peguei esquerda Tão subindo, tão subindo Esquerda brava, esquerda brava Tá seguro Brava Embaixo também tem hein Vou restar estrogo, vou restar estrogo Cuidado que a gente pode, eles vão querer subir pelo elevador hein Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Tão entrando, tão entrando Estrogo Boa, boa 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 Já o kit, já o kit, kit Passou 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 Nossa, passou viral Passou Passou Que isso, o que aconteceu? Mano, aproveita e passa a charge então Os cara passou tudo Tentei passar com o meu lado Calma, calma, calma Não tem como recuperar não Tem não Faz a linha, olha a linha da esquerda Tem ninguém na esquerda Tem ninguém na esquerda Oh, esquerda perdeu, esquerda perdeu Esquerda perdeu, esquerda perdeu Alguém não ganhou, desse lado Passa, passa, passa Boa Boa Caraca, punzou mal Ai Não foi mal Tem muito cara nesse corredor Tem muito cara nesse corredor Muito, muito Ah Uma boa FG ali Valeu pra mim Tem, tem, tem Tem Pegando sujeira Ah Não tem dois Não tem dois Na direita, na direita Entra aí Já pegou Já pegaram nossas costas véi Eu pegaram o vestuário Dominaram o vestuário Véi Nossa, 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 nossa Nossa, nossa Bora, bora, bora Meu corpo, meu corpo Boa Vai, bora Joga mais, joga mais kit aí, gente Deixa eu Por que ele mora Boa, boa, boa Boa Oh, escada, escada Oh, direita tem alguém? Oh, escada tem Não sei Direita tem nós Beleza, gente Segura Segura Beleza, beleza Meio aí, meio, meio, meio Meio aí, meio, meio, meio Meio aí, peguei Boa, boa Escada tem Escada tem Elevador 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 aí Tem outro Elevador 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 Terceiro, terceiro Terceiro Vai 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 Bora Bora Caralho Nossa Mano, tá aqui em BT logo Caraca todos esses bosses aí, velho Ah, é aí, vem pro troco Vem pro troco Vem pro troco Vem pro elevador Ah, que isso, velho Elevador Elevador, peguei Vou entrar Vou entrar na vestuário Vai entrar na vestuário Porque ele entrou com a estrada Olha Charlie caindo, Charlie caindo Vestuário 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 ihnnessar Desse virus Avança Car A escada central tem. Tem um pico na esquerda embaixo. Já o kit aí, o... Cara, a nossa direita está vazia, mano, praticamente. Matei, matei ainda, passei. Ó, embaixo tem, mano. Embaixo tem bastante. O seguinte, puxa a esquerda. Embaixo, puxa a esquerda. Não, tem muito, cara. Tem muito, cara. Ô, pessoal. Pessoal, embaixo, embaixo nós estamos sem time, mano. Vai embaixo um pouquinho aí também. Baixo do cara. Segura assim, é só segurar assim, só segurar assim. Copa. Costa, espetada. Pô, caralho. Cada vez, cada vez meio. Nossa, a direita. Nossa, a direita? Nossa, a direita. Ah, 2-0, 2-0, velho. Peguei um. 2-0, é corre. Nossa, caralho. Peguei. Fenhích. Joga aí aqui no meio. Manchillo falou, jogaram. Meu corpo. Vai bater ele? Mevaluou pessoal. Nossa, 20 witchever. Aonde brilha? Da brabou… Tem elevador. Tem elevador aí, escala, participa, participa… Tem elevador… Joga ali. Está vendo, está vendo, está vendo, está vendo... Olha a direita, olha a direita Poxa, só segurar assim É isso, é só segurar A direita, mano, a direita Oh, eu vou Direita, boa Eles estão com o bico lá embaixo Tem que abrir esses bicos Eu vou tentar passar Eles estão passando Elevador, elevador, elevador Elevador, elevador Elevador entrou já Dentro do elevador Dentro do elevador Ó, vestuário, vestuário Vai dominar o vestuário Vestuário, muito, muito Vestuário, muito Vestuário, muito Vestuário, tá bom, tá bom Ó, dominou Dominou o vestuário, mano Muito vestuário, muito vestuário Domina o vestuário aí, velho Deixa eu dominar não Boa Tem dois bico, velho Tem dois bico, velho Peguei, peguei, peguei Cadê que eles conseguem, mano Tá subindo, tá subindo Tá subindo escada, tá subindo escada central Ó, tem cara com os aqui Ó, eu consegui passar Tô, né, Charlie? Coloca o bico Coloca o bico Passou, 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 passou Passou, passou, passou Passou, passou 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 Nossa Tem que usar smoke também Tem cara passando na direita Nossa Ainda Aí na frente, brisa Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Eu vou recolher Vamos lá Agora vamos avançar pra aqui, Brilho Pra assuntar Nossa que o meu bico aí, ó Entrei meio que fácil Tem cara aqui, velho Vai ser bravo não, velho Nossa comigo aí, o gelado Google Veja esse prédio Engaixa Meio o quanto, Brilho Alta, alta Costa, nas costas Eu gosto Tá, tem prédio Prédio alta da direita Tá passando muito alta, velho Nasci um, nasci um Ajuda a segurar É só nascer É só nascer Muda a dispara Caralho Mano, pega a Charlie agora Pega a Charlie agora e depois segura bravo Tem cara aí, ó Tem cara Tem cara Tem cara bilheteria, bilheteria aqui, ó Tem cara bilheteria, bilheteria aqui, ó Dois bilheterias, mano Segura lá Tem cara Tem cara Vestuário Que cara alfa! Tem um cara alfa! Eu tenho um cara alfa! É o Tatioli! É o Tatioli na bandeira! Aqui em cima! Aqui em cima! Vamos levar um pouco! Ali em cima! Todo lado! Minha Mata! Está jogando um banco! Tem cara alfa! Tem cara alfa! Tem esse lugar! Sei deve! Vou levar o beacon... Tem que tomar um alfa na esquerda! Tem para. Tem que ir alfa! Tem que ir alfa! Tem que ir alfa! Caralho! Caralho vai! Caralho vai! Pega essa Tatioli! Fudeu Tem que ter como aquele coisa ali ó Atrás Ixi mano Toda Tem que ter como aqui ó A gente tem que ter como aqui ó Não, vai pra lá Vai pra lá No ar É 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 Seu É Ah, vamos aí, por isso que eu vou romper o futebol, né? Nossa, tem muito cara nessa partinha, né? É, mesmo? Brilho, ainda tem gente. O que? O que? Pega o pacotinho, pega o pacotinho. Nossa, o ala, o ala. Tô bilhetei nisso. Pega o pacotinho, pega o pacotinho. Nossa, o ala, o ala. Pega o pacotinho. Pega o pacotinho. Tem um cara deitado, mano. Tem um cara deitado, mano. Tem um cara deitado, mano. Vai de cá. Não tem gente corredor. Vestuário, mano. Vestuário tem bastante também. Tô subindo as escadas. Calma, calma, que a gente consegue virar essa aí. Consegue. Vai, cortamos o carro. Nasce, 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 nasce. Boa, boa, só... Vê esse lado, vê esse lado, vê esse lado. Boa. Pega a munição, alguém. Pega a munição. Pegou a brava? Não avança não, não avança não. Vamos ficar na brava agora. Faz a linha, faz a linha, faz a linha. Faz a linha, mano. Faz a linha. Eleva a esquerda. Eleva a esquerda. Eleva a esquerda. Eleva a esquerda desse lado. Sai da porta, sai da porta. A esquerda, a esquerda. A esquerda, a esquerda. Ó, destuário, mano. Tem que cuidar mais do destuário. O destuário tá caindo muito rápido. Tem destuário alguém. O destuário tá caindo muito rápido, mano. O destuário tá caindo muito rápido, mano. Tem que entrar um. Mataram. Boa, valeu. Agora nós drena muito dele, velho. Só segurar. Desce aqui direito. Desce aqui direito. Desce aqui direito. Não. 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 Peguei a esquerda? Não sei aqui. Tem um táxi. Elevador subindo. Elevador, elevador. Elevador, elevador. Fica de ódio. Não precisa avançar pros caras, só segurar. Só segurar, mano. Não avança não, não avança não. Elevador, ele morreu. Tá na escala, na escala, na escala. Mano, tá aquele betelol, tá com tudo ruim, velho. Tá com tudo ruim. Elevador, pô. 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 Pega a bandeira. Pega a bandeira. Pega a bandeira. Tá elevando ele. Ah, a escala... Essa, essa, essa. Passaram direita, três, quatro. Passou, 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 passou. Passou, passou. Passou tudo, velho. Tô passando. Cuida aqui, cuida aqui, cuida aqui no fundo, ó. Passaram, passou, passou dois. Passou dois, mano. Não, não. Eu tô bravo. Perdemos a bravo, hein. Caralho. Me matou aí. Não. Ai, não, time. Tá matando todo mundo, velho. Tá matando todo mundo, velho. Ai, ele tá... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pô, a gente tá com 300 tics na frente dos caras, velho. Pegaram a alma que eu tô falando 30... Nossa, nasa, nasa, nasa. É, 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 é... Vamos, vamos. Boa, boa, boa. Pé essa brava aí, essa brava. Passa comigo, passa comigo, passa comigo, passa comigo. Passa comigo, passa comigo. Tô na aula. Passa... Passa brava, passa brava. Passa... Tem bilheteria, velho. Fica bravo, fica bravo. Eleige, filha, fui lá. Vai no trono. Nossa velho, o cara do Doritos é bravo, ó. Pode ter... Fica bravo, fica bravo. Fica bravo... Fica bravo, cara. Fica bravo, tá tão bravo aqui, velho. Há nasce mim, nasce mim. O objetivo foi neutralizado, o objetivo é Charlie. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Fedeu, cara de saga do que aconteceu. Costa de você. Boa. Fri de cima. Eu vi. Ah, que isso? Viada da gente aqui, velho. Que louco. Isso, pega essa brava, hein. Aí, deixa eu chamar, ó. Alguém já vai ter que ir alfa, porque a Charlie vai cair logo, logo. A Charlie é da base deles. Ah, tá caindo já. Não, 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 não. Eu tava na base, não, não. Na base, na base, na base, velho. Oi, isso tá ridículo, velho. Quem que é o cara? Esse BL062, mano, eu não tô zoando, velho. Ele tá lá. Isso. Ó, ó, time inteiro. Volta, 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 volta. Segura a alfa, velho. Volta bravo aqui, mano. Os quem morrer, os quem morrer já da... Fica bravo que tá bravo. Fica bravo que tá bravo, mano. Quem morrer, respawn a alfa. Parem. Jogo que cheio. Fica bravo aí. Esse cara é muito mentiroso, velho. Eu quero seu salto. Fica bravo, tá bravo. Fica bravo, velho. Segura bravo aí. Segura bravo aí. Segura bravo aí quem tá bravo. Fica bravo aí. Fica bravo aí. Tem cara na esquerda aí, tem cara que não faça vestuário, mano. Cuidado. Tem mais um, tem mais um. Bravo vai cair, mano. Tem cara, mas não posso ver que ela... Joga a munição, joga a munição aí, joga a munição. Joga a munição. Ó, mata esse cara que tá off aí, senão vai nascer neles. Tem a bandeira, tem a bandeira. Não volta, velho, não volta, não volta. Fala lá. Nossa, matou todo mundo, velho. Tá lá, tá marcando a escada aqui embaixo. Ah, velho, olha isso. Mano, tô ficando aqui em cima, mano. Os caras caem. Tem cara vestuário. Ó, 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 ó. Alfa caindo. Tá descendo, cara, tô descendo. Tá segura, tá segura agora, velho, tá segura, tá segura. Não, tem que pegar a alfa. Alfa caindo, velho. Tá com duas bandeiras, velho. Vestuário. Morreu, nasce alfa, morreu, nasce alfa. Ih, tana, tá com duas bandeiras cada alfa, mano. Tem que pegar essa alfa, hein. Pica metade, fica mais da metade, velho. Pica mais da metade da galera, velho. Tem lá em cima lá, velho. Eu acho que tem bico no vestuário, mano. Vamos dar uma olhada aí. Coloca a ver com a alfa aqui, nasce alfa. Alfa vai ser nossa, relaxa. Alfa é nossa? Vai ser nossa. Não, não, não. Nasce um bravo aí, mas nasce um bravo aí. Em cima do praia. Descabe o tempo, sabe o tempo, sabe o tempo, sabe o tempo. Valeu, valeu, valeu. Meu corpo, meu corpo tem um. Boa, boa, boa. Desceu, pula, 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 pula. Ah, porra? Escreve a central, mano. Central aqui, vai cair. A central vai cair, eles vão rotear com tudo, né? Ah, é quem que tá falando? Ei! Eles me pegam! Pula, maldade. Pula, maldade. O cara tá reclamando, mano, velho. No CF, mano. Tá reclamando o quê? Nossa, porta, porta, porta. Caraca. Vestuário, time. Vestuário, time. Muito cara, muito cara, muito cara. Pula, maldade. Caralho. Escada do meio, escada do meio. Escada do meio. Escada do meio. O meu time todo. Escada. Alfa, alfa, alfa. O cara tá alfa, mano. O cara tá alfa, mano. Sei, mano. O cara tá alfa, mano. Tô alfa, alfa. Tô alfa, alfa. Tô alfa do meio. Tem que ser alfa. Pega, Brau. Pega, Brau. Pega, Brau. Não, ele tem. Segura, não. Tô sem bala. Tem um infarto. Não, não, não. Perde uma Brau também. Tem, né? Vestuário. 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 Está aí. Só tem cara aí, velho. Tem, sim. Tá subindo, vem bode. É... Esse dia tá muito engraçado. Vestuário, tá aí, vestuário. Ah, você tá caindo. Caralho, esse Biela é estranho pra caralho. Não, não, não. Não, 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 não. Que piada, mano. Ah, mas... Estranho que vai lá, mano. Tá? Não, não, não. Esse Biela aí. Estranho pra caralho. Meu Deus. Algum squad disponível na Brau, mano? Algum squad bravo? Mano... Calma aí, velho. Tem squad... Squad Charlie. Charlie, calma aí. 10, 10... Nossa senhora, velho. Não, pô. Segurar, velho. Calma, 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 calma. O que? Ó, tô pegando... Tô pegando o Charlie, hein. Mas tá bravo. Tá bravo. Tá bravo. Tá bravo. Tá bravo. Tá bravo. Mano... Tá bravo. 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 Abra o squad Charlie, vou abrir. Calma aí, vai abrir. Mano, era só ter pegado um programa com o roadmap. Tem muita gente. Pra isso. Vai passar... Vai passar... Vai passar vestuário. Vai passar vestuário. Vem squad Charlie. Vestuário, costas, costas. Ah... Time, vestuário, velho. Não tem vestuário, velho. Cara... Da respaldade. Da respaldade. O que você tá falando? O gelado? Prova. Prova. Tchau, Ni. Tchau, Ni. Pau. Se tivesse chamado... Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. O cara deitado com o Boninho, hein. Traz da parede toda, hein. Quinta de vida. Boa, boa. Boa, Ner. Essa é a ideia. Vai chover o meu PIPo lá. Pacotinho, pacotinho. O que que os cara ta chorando no chat velho? Pro B é Daqui na hora de chorar no chat não velho É Tem vestuário, um cara... Pula mano Vem, vem Normal Normal Não peguei ele Tomar o ping dele de pegar ainda Não é Mas o do caso ta tentando ele consegue jogar Pelo menos no segundo mapa nós garante velho Caralho Se fosse melhor de 3 a gente não ganha Sim, mano Não consegui nem falar o nome, imagina jogar velho Não consegui nem falar o nome Imagina jogar velho Nunca nem vi Aí a gente foi bem O que é que tem problema agora? GG Boa Boa, boa Boa caralho Agora 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 De novo cara É isso É isso Oh, Lost Island eu to de infantaria mano Não Não Eu preciso usar da canela Eu preciso ver Que jogar de bairro Não, não, não Eu não fui É isso É isso Que ela é O que é que É isso